Estamos oficialmente com 51% do jogo terminado, mas... Sei não, eu acho que rapidinho o ritmo vai diminuir. Pra falar a verdade, o... O ritmo já diminuiu. Oh, interessante, fica com esse filtro até você apertar um botão. Decisão interessante, mas tudo bem, essa goza vai ajudar você a subir paredes. Ok. Simplesmente algo que te ajuda a fazer o wall jump. Eu compreendo. A gente pode ir por cima, a gente pode ir por baixo. Não tenho a menor ideia de qual é o caminho ideal por aqui, mas tudo bem. A propósito, isso aqui... Ah, qual é? Absolutamente tem áreas de Misty Cave. Misty Cave, pra falar a verdade, um pouquinho também de... Isso aqui é simplesmente a gosma de... Yes. Gimic de escalar a parede de Super Meat Boy, a propósito. O que demorou um pouquinho demais pra eu realmente misturar, ok. Isso é um pouquinho mais complicado do que eu imaginava. Vou te contar. Ok. Ah, não é tão complicado como eu imaginava. Era um pouquinho mais complicado do que eu imaginava, mas tudo ok no fim das contas. Ah, faltam somente seis ovos. O quão complicado ou não isso aqui vai ser? Boa pergunta. Oh meu Deus, olha só aquela serra elétrica girando ali. Bom, não dá mais pra você ver, obviamente, porque eu não estou ali, mas aquilo é absolutamente incrível. Sabe o que foi absolutamente incrível nem ter percebido aquela serra ali, como vocês podem ter percebido, mas... Ah, eu não tinha percebido aquela serra ali. Realmente um negócio tremendo. É muito fácil você errar as suas trajetórias aqui. Tipo, eu estava tão preocupado com não bater no teto ali que outras tragédias acabaram ocorrendo ali como consequência. Eu sinto que eu ignorei... Oh, sim, 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 sim. Eu ignorei o pássaro aqui no início. Pássaro no início coletado. Isso é hilário. Isso é simplesmente hilário, incrível. E ok, chegar aqui, coisa mais simples do mundo. Percebi uma coisa, quando você começa um mundo, a dificuldade dá uma diminuída, mas depois ela vai aumentando. O que definitivamente é algo... é uma maneira boa de fazer isso. Como raios eu consegui lidar tão perfeitamente com aquilo? Boa pergunta. Que raios? Como eu vou chegar ali sem ser dividido no meio? Porque, yeah... Isso, tipo, simplesmente rolar aqui não é o suficiente pra você escapar, não é verdade? Pera aí, eu vou tentar... Yeah, não! Rolar não é o suficiente. Então, yeah... O que o jogo quer que você faça ali? Boa pergunta, para a qual eu não tenho resposta. Ahn... Ahn... Preocupante. Bom, talvez eu consiga destruir as serras. Talvez eu consiga destruir as serras. Improvável, mas a possibilidade... Quer saber? Não perco nada tentando. Ok? Nada ocorreu. Atingindo aqui, nada. Ok? Não posso destruir as serras. Bom de se saber. Oh! Meu, tenho que simplesmente fazer isso aqui em máxima velocidade. Porque isso aqui parece, sei lá, meio impossível. Pera aí. Talvez eu simplesmente não... Ahn... Yeah, isso, sei lá, tem cara de ser super impossível. E, tipo... Não tem como eu conseguir velocidade ali. Video game, o que... Você quer de mim, afinal? Yeah! O que eu faço? O que eu faço nessa situação? O jogo... Isso não estava informado em tutoriais. Eu não consigo pegar em bala o suficiente aqui. Nem se eu tentar muito. Como exatamente eu vou pegar aqueles ovos? Isso parece o tipo de coisa que, tipo, só no YouTube eu vou realmente conseguir descobrir a maneira de fazer isso. Que é tipo... É, mesmo aqui não dá pra pegar em bala. E não dá pra ir na direção oposta ali. Ou absolutamente dá. Eu só tinha que acreditar. Ok, tudo bem. Eu só tinha que acreditar. Porque aquilo realmente parecia super impossível para mim, mas... Somente parecia. Ahn... É realmente difícil você passar por ali no momento correto. O que... É um problema, certamente. Hum... Yeah, não é simples você passar por ali. Tipo, você tem que se certificar que a colina não vai te matar a velocidade ali. O que é, evidentemente, algo importantíssimo. Ok! Você tem que identificar se ali é uma hora boa. Se não, simplesmente, desista que é melhor. Oh não, jogo! Por que você está fazendo isso? Ok! Válido! Completamente válido! Ok! Meu, isso aqui tá me dando flashbacks para a luta com... Eu odeio isso. Ok! Isso me dá flashbacks... De guerra da luta contra o Fang. Oh, eu nem precisava daquela mola. Eu não precisava daquela mola. Eu usei aquela mola mesmo assim. Quase me arrependi de utilizar aquela mola mesmo assim. Uff! Ok, as coisas estão ficando um pouquinho apimentadas. Elas estão ficando bem mais do que apimentadas, eu diria. Ahn... E é, consegui. Ahn... Ok! Eu estava prestes a dizer... Tipo, conseguir embalo ali não parecia super importante. Eu simplesmente me softloquei. Não! Ok! Agora eu posso simplesmente voltar aqui de boa. Isso foi profundamente idiota da minha parte. Ok! Isso foi profundamente idiota da minha parte. Ok! O que eu tenho que fazer aqui é fazer isso. Fazer isso... Então voltar aqui e começar... Então voltar aqui e começar... Isso foi idiota novamente. Ah! Ok! Salta ali... Salta ali... Salta aqui... Salta aqui... Vou pra cá... E começo a rolar. Ok! Dá um pulão aqui... E então... Não deu certo. Frustrante, mas soio o que aconteceu. E é... Fazer esse saltão ali também... Obviamente não parece algo inteligente. Hum... Ok! Alta velocidade... Salta no pico... Ah... Quer saber... Talvez eu esteja fazendo isso de uma maneira errada. Vamos seguir aqui... Vamos... Vamos arremessar pra cá no momento certo. Ok! O jogo vai fazer a gente dar a volta. Extremamente normal. O quê? O jogo queria... Que eu fizesse... Ali... Oh! Isso é algo que eu tô... Começando a perguntar mais e mais aqui. Ah... De uma maneira que... Só fica mais preocupante. Porque aí é... Eu preciso... Do ritmo... Ali... Ah... Adquirido. Isso não tem nada a ver com o ritmo, mas tudo bem. Eu preciso do embalo. Se não... Ah... Ok! É sorte? É sorte! Tudo bem! Absolutamente aceito... A explicação de... Ok! A gente só depende... De sorte aqui. Uh... Absolutamente aterrorizante. E vocês entendem por quê? Aquilo que eu acabei de fazer... Uau! Ah... De todos os lugares onde eu podia ter errado... Aquele é um... Ah... Que absolutamente doeu... Um pouquinho mais do que costumava. Ok. Se eu confiar, ok? Duas voltas, então... Ah... Eu tenho que, tipo... Me arremessar logo de primeira. Eu acho que eu tenho que me arremessar ali logo de primeira. O que vai exigir... Yeah... Eu fracassei... Mas tudo bem... Ah... 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 Mesmo se você fizer aquilo direito... Não significa que vai dar tudo certo. Uuuh... Yeah... Ah... A curva de dificuldade realmente já... Deu uma aumentada... Abrupta... Aqui, de repente. Porque... Yeah... Tem timing aqui que acredito que... Não é exatamente algo que poderia ser chamado de consistente. E isso é um problema. Tipo, se... Tudo estivesse... Alinhado aqui. Ok. Mais uma volta. Yeah... Você tem que dar três voltas ali. Ou talvez logo de primeira sirva, mas... Não é garantia. Realmente não é garantia. E eu acho que, tipo... Tá tudo... Alinhado ali de tal maneira que eu posso utilizar isso como uma receita consistente. O que é super ideal pra esse tipo de coisa. Então... Ok. Bora lá. Yeah... Eu comemorei cedo demais. Eu comemorei cedo demais e... Honestamente, não sei mais. Eu não sei mais. Eu simplesmente não sei mais. Ah... Isso depende de, tipo... Quando você chega ali, então... Yeah, é sorte. É simplesmente sorte. Foi colocado um elemento de sorte aqui em Panic Porcupine. E... Eu não estou feliz com isso. Absolutamente nem um pouco feliz com isso. Se a gente tem que retornar ali pra coletar mais ovos... Completamente acaba com tudo. Eu acho que... Não, não tem como você alinhar de uma maneira visual, eu acredito. Mas tudo bem. Ok. Acredito que agora... Lanço de primeira... Não? É sorte? É simplesmente sorte. Ah... Sim, não. Eu acho que... Essas gimmicks, em particular, não exatamente deveriam ter sido combinadas aqui. Isso não parece a melhor ideia. Longe de parecer a melhor ideia. Mas... Tá valendo. Oh, uau! Isso deu tão completamente certo. Ah... Hum... Ok. Ah... Tem ângulos que... São um pouco... Tem mais de um ângulo ali que você pode usar. Ah, ok. Agora... Yeah! Yeah! Estamos quase no fim. Por quê? Por quê? Por quê? Tipo... Último chefe foi uma maneira de você aprender exatamente como alinhar esse tipo de coisa, mas... Mesmo assim... Eu não aprendi o suficiente, pelo que parece. Ah, deu certo. Oh, não! Tipo... Eu vivo pensando... Que isso aqui é tipo... Oh, os canhões de Donkey Kong Country. Naturalmente. Quando... Não... É isso. Tipo... Donkey Kong simplesmente acabou comigo. Em termos de memória muscular. Isso é um problema. Yeah! Tá! Em algumas ocasiões, simplesmente não tem a velocidade suficiente. Talvez rolar ali, dependendo do seu ângulo, seja algo bom, mas... Ahn... É realmente difícil alinhar isso. Realmente difícil. Ok. Tipo, você tem que prestar atenção em dois lugares ao mesmo tempo, de uma maneira que é super complicada. Ok. Na segunda volta... Quer saber? Parece ser mais consistente, apesar de tudo. Bem, eu poderia ter terminado. Não terminei. Foi trágico. Ok. Hora de não ser um imbecil. Hora de não ser um imbecil 2. Eu não fui um imbecil 2. Ou... Olha pra isso. Parece bem mais odioso do que realmente é. O último obstáculo é fácil no final. Uau! Isso é uma combinação de obstáculos que eu não quero ver mais. 63 ovos. Preocupante. Ah, ok. Oh, não! Isso é o oposto de ok. Porque agora a pressão de ir rápido super existe. Isso não é uma pressão que eu preciso neste exato momento. O jogo quer que você vá rápido. E eu repito, não é o tipo de pressão... Oh! Yeah. Absolutamente... O que eu quero? Ih! Ah! Ah! Lava. Ok. O jogo foi meio... Yes. Generoso ali com... Com tudo. Mas... Oh, Cristo. E é isso... Embaçado. Ah! Eu tenho que saltar ali realmente no lado. E isso é algo óbvio. Se eu quiser rapidamente ir de um lugar pro outro. Exceto que não é tão óbvio assim. Como vocês puderam observar. Então... Eu sou a piada. E eu permaneço a piada. Super Meat Boy. Dando... As caras. O que eu tô fazendo? Boa pergunta, mas... É, ok. Agora a gente tá... Tá chegando na dificuldade real... Desse jogo. Finalmente... Finalmente... Dar as caras. Demonstrando... Sua... Hostilidade para todos. A pressão de ir rápido ali embaixo... Não é tão grande assim. Não é tão grande assim... Mas... Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Sabendo... Eu não pude. Ok. Dá pra eu saltar cedo ali... Ah... Mas... Foi perfeita execução. Ok. Consegui coletar tudo aquilo mais ou menos uma vez... E agora eu tenho que... Simplesmente ser... Gamer épico. O que eu não fui. Eu estou escutando a lava... E eu... Tô fritando. Urgh. Yeah. É... Embaçado fazer esse tipo de coisa. Ok. Isso... Eu tava prestes a dizer que tava bem melhor. Meu... Às vezes você gruda... Muito... Agressiva... Agressivemente? Eu tava prestes a dizer... Agressivemente. Como? O meu cérebro chegou... Nisso... Não me... Como? Como? Eu não sei, mas... Válido? Não! Inválido! Juiz, eu discordo! Completamente discordo. Chama o VAR... Porque... Sim. Ah... Ok. Ser... Imprevisivelmente atrelado em lugares acontece. Tipo, dá pra você mais ou menos consistentemente fazer as coisas, mas tipo... Mais ou menos consistente não é aceito num restaurante Michelin. Você tem que manter a emulsão funcionando. Você tem que manter a emulsão funcionando. Se a emulsão não funciona... Se a emulsão não funciona... Ah... Uau! Não é maionese. Uma hora eu vou conseguir fazer isso... Oh, vai ser incrível quando eu conseguir. Vai ser incrível como eu conseguir. Ainda bem que tipo... Esse jogo não tem o equivalente de band-aids pra você coletar. Se esse jogo tivesse... Ah... Meu, nem sei... Como funcionaria aqui. E eu não... Eu tenho que rolar. Porque eu não estou rolando... Boa pergunta. Pera aí. Eu acho que eu posso iniciar. E é... Dá pra você ir mais rápido ali no início. Se você andar um pouquinho primeiro. Porque assim você já ganha uma quantidade de velocidade. O que é bom. Ok. Lá vamos nós. Mais uma volta. E mais uma. Oh! Está indo bem. Está indo bem. E isto... É melhor. Ok. Você tem que ir rápido. A pressa é inimiga da perfeição. Eu já repeti isso... Muitas vezes. Mas... Aqui... Não há opção. A pressa... É... A sobrevivência. Ok. 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 E lá vamos nós. Yeah, Pog. E lá vamos nós. Uh! Ok. Ainda... Ainda tem ovos. Ainda tem ovos. Mas... Oh... Ok. 62 e 63. Por que 62 e 63? Onde está o último? Ali em cima. Que... E eu... Sabia. Oh... Meu... O quão perfeito você tem que ser para fazer esse tipo de coisa. Porque... Isso... É meio absurdo. Oh... Instintivamente pausando. Algo... Algo... Yeah, dei duas voltas ali, tipo... Oh, a margem de erro. É super pequena. Ok. Margem de erro super pequena ou não. Vocês viram o que eu estive fazendo ali? Aquilo... Se eu conseguir reproduzir de uma maneira consistente é algo que vai certamente ser uma ajuda. Meu, o jogo está absolutamente me forçando a me tornar o mestre dessa química aqui. Yes! Ok. Isso... É... Bem mais generoso do que parece. Ah... Generosidade ou não. Ataque... Do coração. Oh... Panic? Panic? Ok. Ok. Agora ir aqui para cima. Eu perco... Meu! Isso aqui é tipo... Eu nem sei o que dizer. Eu nem sei o que dizer. Tipo, a impressão minha é o fogo acelera em certas ocasiões, porque parece que o fogo acelera em certas ocasiões. Tipo, dependendo de onde você está, te dando uma quantidade de tempo fixa para cada obstáculo. E se você fizer errinhos em cima... Oh! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o quão consistente ou não aquilo é, mas... Ah... Eu não tinha velocidade suficiente agora. É, basicamente... Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei se, tipo, o fogo acelera. Evidentemente... Que? Evidentemente, tem... Algo... Aqui... Que eu não estou entendendo. E... Eu acho que eu não tenho poder algum para... Entender... Isso. Ah... O que é um problema? Naturalmente. Como todos podem imaginar. Ah... Ok. E é isso... Não demorou muito para a gente chegar... Nas fases... Sem... Dúvida alguma CBT. Aquilo foi estressante. Meu, isso aqui não é nem uma fase que pode ser pulada, né? Preocupante. Oh, peraí. Ah, eu estava pensando em umas coisas... Não sei se são coisas que deveriam ser pensadas, mas... É, ok. A gente vai nessa velo... Ah... Ok. Ok. Estamos indo bem. Espero que eu consiga manter minha velocidade. Ok. Bom. E bom. Mais uma vez. Ok. Velocidade máxima. E agora a gente sobrevive. Yes! Uuuuuh! Um minuto exato, mas... Uau, isso... Ok, slime climb. Que? Ok, vamos... Eu entendo. Olha, sabe level design que te deixa... Simplesmente sem palavras. Yeah, eu... Eu estou sem palavras aqui, como vocês conseguem perceber. Ah, o jeito que o One Jump funciona... É... Um pouco estressante. Mas tipo, ok. Ele funciona da mesma maneira que em Super Meat Boy. Eu não sei porque eu estou tendo problemas aqui, considerando que eu sei que isso funciona da mesma maneira que em Super Meat Boy. Mas, agora sabendo isso, eu sou completamente capaz de ser dividido em dois mais rápido. Isso absolutamente não é verdade, mas tudo bem. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse momento. Yeah! Acho que isso era algo evidente. E os Revitos ali são meio que sofrimento de se obter. Ok, aqui eu estou mais ou menos seguro. Então, eu posso fazer isso. Então, eu posso fazer isso. E eu posso fazer isso. E... Isso... Continua... Sendo... Algo... Que existe. Uuuuh! Oh, o que é isso? Isto é ódio? Isso... É extremamente fácil, secretamente. Ahahahah! Ahahahah! Ok! Ah... Está tudo bem. Oh, por que isso é tão longo? Ok. O que eu tenho que fazer aqui? Oh, isso me assusta. Isso realmente... Yesuuu! Eu estava correto em estar assustado ali. Propósito. Meu, o domínio que você tem sobre os seus próprios pulos aqui, dependendo de quando você... Quanto tempo você segura o botão, se você segura para a esquerda, se você segura para a direita. É meio loucura! E é o que torna isso aqui algo tão complicado assim. Eu acho que... Ah... Você não tem, sei lá, nem metade do controle que você tem em Super Meat Boy sobre o que você faz... Ah... Sobre o que você faz... Ah... Quando interage com o equivalente dessa gimmick. O que... É meio insano de se ter em mente. É meio insano de se ter em mente. Mas... Ok. Eu consigo lidar. Eu consigo lidar. É simplesmente escorregar. O timing foi ruim. O timing foi ruim. Eu não há nada que eu posso fazer sobre o timing. Se ele for ruim. É simplesmente isso. Ok. É simplesmente... Zup! Então... Zup! Então você desliza um pouco. E é... Como é que eu consegui fazer isso no instinto? Ali em cima... É... Um mistério para todos. Mas... Hum... E é tão fácil você... Apertar o botão de pular antes de apertar uma direção. Isso... É o que absolutamente me sabota. Aqui. Tudo bem. Tipo, saltar sem... Bom, aquilo quase foi épico. Saltar sem apertar nenhuma direção parece algo que pode se tornar importante no futuro. Em fazer... Fazer ir. Eu não sei o que. Tanto faz. Eu não... Estou numa situação... Onde eu posso me dar o luxo... De ficar fazendo piadinha. Ok. Isso foi absolutamente algo que eu fui devagar demais. Mas... Tudo bem. Tudo bem. Hum... Hora de fazer isso aqui. Yeah, yeah, yeah. Então a gente está livre. Ok. Eu vou simplesmente deixar a serra passar. Então... A gente... Vive. Uh... Isso é uma armadilha. Isso não é uma armadilha. Isso é vitória porque eu venci. Uh... 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 Ah... Isso foi... Excelente. Palmas... Palmas pro level design. Palmas pro level design.